Vamos esperar um pouquinho, ele está carregando aqui o meu Outlook, eu fiz a carga logo em seguida, vou cancelar, apenas para dar tempo dele se recuperar, prontinho. Ao abrir o Outlook novamente, vou acessar aqui a minha conta do IG. Assim que eu acessar a minha conta do IG, você vai ver que tem aqui toneladas de mensagens que são spam, por exemplo, esse aqui do Banco do Brasil. Isso aqui é uma técnica de phishing. Assim que eu abrir essa mensagem, olha só, uma cópia de um dos dados do banco vai ser exibido quase que fielmente. Se você prestar atenção, você vai encontrar alguns erros de português nessas mensagens. Geralmente, as pessoas que fazem essas técnicas, esses golpes, elas são de fora. Isso é o phishing. Olhem que interessante, quando você para o mouse, você está vendo aqui na parte de cima o link. Quando você para sobre esse link bom para todos, por que aparece lá o reclama.sorris.pl? Esse site nem é do domínio do banco. Só o fato de você aprender a reconhecer esse domínio, esse endereço de internet de onde vai ser o link, já previne você de 99% das pragas. Se você estiver desatento e clicar sobre esse ícone, você vai ser direcionado para uma página que é idêntica do banco. Só que nesse caso nós não fomos, porque provavelmente alguém já denunciou essa página e ela saiu do ar. Se você receber um extrato, um e-mail como esse do banco, imediatamente ao clicar, olha só, tem outro aqui, interessante. Pronto, olha só que perfeição. Tudo bonitinho, parece a tela do banco realmente. E o clique aqui é o phishing. Se eu clicar sobre essa tela, vamos ver se nós vamos conseguir entrar. Vamos sim. Apareceu aqui um tal de ambiente seguro. Olha o endereço para qual eu fui redirecionado. UniversoArc.com Eles recriam realmente a página do banco para que você possa digitar as suas informações. Alguém menos desavisado vai vir até aqui e vai digitar o número da agência. Quando você está navegando por sites seguros, preste atenção se existe aquele cadeado indicando que é uma conexão segura. Eu não encontro isso aqui em lugar nenhum. Eu vou até copiar esse endereço e daqui a pouquinho você vai ver um acesso para o Bradesco de verdade. O golpe começa quando você digita aqui o número da sua agência e o número da sua conta. E aí você vai digitar a sua senha de quatro dígitos. Quando você pressiona o botão para continuar ou avançar, vai dar um erro, vai falar Poxa, espera aí, eu não conheço você. Querem ver? Ele finge que está fazendo uma validação. Eu vou colocar aqui a minha senha e vou avançar. Assim que eu fizer isso, ele está dizendo olha só, Alessandro, tem alguma coisa errada aí. Verifique a agência. A hora que eu der um ok, ele tem aqui, acho que alguns cálculos que eles validam aí o número da conta. Se passar, ele vai para uma página muito parecida. Eu não tenho conta do banco, então eu não sei exatamente qual é um padrão de número deles. Eu vou colocar aqui 12, avançar. Não, eu não consigo. Eu não tenho conta do Bradesco, então eu não vou conseguir passar dessa tela. As próximas telas, elas serão idênticas à do banco, só que mais informações sobre você vão ser exigidas, como data de nascimento, número de CPF. Quando você concluir o acesso, provavelmente você já vai ter um desfalque aí no seu e-mail, na sua conta. Para que você possa ter certeza que não está caindo de um golpe, primeiro, verifique. Olha só, por que o Bradesco utilizaria um domínio chamado Belly Dance? Está errado. Se você entrar efetivamente no banco, se você é um correntista da agência, vamos entrar no Bradesco. Opa, www.bradesco.com.br, pressionar o Enter. Você vai ver que a tela já é diferente. Quando você está acessando os dados da sua conta, eu vou colocar aqui, conta 571. Vou dar um OK, vamos ver se a gente passa. Passei. Note que essa tela agora, ela está usando o protocolo HTTPS, que significa que é um site seguro. Esse site, essa comunicação, está sendo feita criptografada. Então, eu posso tranquilamente fazer aqui os dados, eu posso realizar a consulta da conta, porque eu estou em um site confiável. A mesma coisa do Santander. Se eu entrar aqui no site do Santander, assim que eu digitar os dados da minha conta e da minha agência, ou colocar o meu CPF, eu vou ter acesso a um ambiente seguro. esse cadeadinho aqui indica que você está em uma comunicação criptografada. Aquele site anterior, não, porque ele tinha dado um erro, aquele número de conta era inválido. Procure esse cadeado, pois ele garante que essa informação está sendo criptografada, que a comunicação não vai ser invadida por ninguém. E se você rolar a tela, vai ver que existem centenas de técnicas de phishing, inclusive essas, em que eles mandam anexos esperando que você dê um duplo clique sobre ela. É muito comum você perceber que assim que acontece uma desgraça por aí, começa a receber e-mails falando, olha, clique aqui e veja fotos do acidente. Clique aqui e veja não sei o quê. Isso são técnicas de phishing. Phishing é pescaria em inglês. Quando o hacker joga, quando a pessoa mal intencionada joga o anzol, e alguém vai lá e cai no golpe clicando no link. Perceba então que é muito fácil você prevenir esse tipo de ataque. O mais importante de tudo é você saber identificar as partes que compõem o endereço. Por que um banco como o Bradesco utilizaria outro domínio que não fosse o Bradesco? Nós temos aqui essas letras iniciais que representam o protocolo de comunicação que está sendo utilizado. Nós temos o HTTP, que são páginas de internet. Nós temos o HTTPS, que são páginas de internet. Com comunicação criptografada. É o protocolo HTTPS seguro. As páginas www representam as páginas da World Wide Web. Você está cansado de fazer isso e uma pesquisa rápida no Wikipedia vai te dar todas essas informações. Então, eu não vou fazer mais uma daquelas aulas chatas e demoradas sobre a história da internet. Isso aí tem de monte na internet. Nós vamos ter que ser mais práticos. O segundo componente do endereço é chamado de domínio. É a empresa que detém os direitos daquele site. Eu tenho um domínio. Se você digitar lá www.alessandrotrovato.com e pressionar o Enter, você vai ver que... Opa, não é .com. Até eu já não lembro. .com.br Você vai ver que esse meu domínio vai ser redirecionado para o Sigo Nerd. Está com problema, preciso falar com o meu técnico. www.sigonerd.com Quando der um Enter, eu vou para a página do Sigo Nerd, que é a minha página do meu blog. Convido, aproveitando, inclusive, vocês a virem conhecer o meu blog. Eu tenho muito material de Excel. Atualmente, com essas aulas do concurso Banrisul, eu já tenho mais de 210 aulas. Aqui na seção Apostilas do Nerd, você vai encontrar uma infinidade, inclusive uma apostila completa de Excel 2013, uma infinidade de planilhas e apostilas para downloads, todas gratuitas. Cada planilha dessa foi utilizada em uma aula diferente. Eu tenho um curso completo de programação de macros VBA, curso completo de Excel, uma série de recursos totalmente gratuitos que você pode utilizar. Acesse o blog e conheça. Bom, voltando aqui, então, para a nossa informação, eu estava falando sobre o domínio. Geralmente, domínio é o dono da marca, é aquele que detém o domínio. A terceira parte de um endereço é o tipo de site, com, é comercial, edu, educacional, jus, jurídico, mil, militar, e por aí vai. Existem centenas de extensões que você pode fazer uma pesquisa rápida também e vai ver diversos itens. A quarta parte de um endereço geralmente é o país onde a página está hospedada. Quando colocamos aí um .br, significa que a página que estamos lendo está vindo do Brasil. Páginas americanas dispensam o .br. Se eu digitar google.com e quiser visitar o Google americano, então, é isso que eu vou fazer. Da mesma forma, se eu quiser visitar o site da NASA, nasa.gov, eu não preciso colocar qualquer sigla, .us, por exemplo. Ele vai entrar no site da NASA. Por quê? Porque convencionou-se, por serem os criadores, a internet, eles não têm a obrigatoriedade de colocar a extensão. Se você vier ver extensões aqui, como, por exemplo, .jp, é Japão, .pt, é Portugal, .kr, é Coreia, e assim sucessivamente. Muita atenção, porque a simples análise do domínio de onde está vindo a página vai prevenir que você seja infectado com vírus. A parte de e-mail, enviar, receber, responder, tudo isso é muito simples, tudo isso você sabe fazer já no seu dia a dia. Eu atentaria um pouco mais aos detalhes sobre os tipos de protocolo, sobre as portas padrão que são utilizadas na comunicação, e também sobre os métodos de proteção, cópia, cópia oculta, e essas técnicas de prevenção de phishing. Como todo concurso gosta de siglas, técnicas, etc., existe um termo que identificamos em segurança da informação, que são os malwares. Malwares são todas as pragas virtuais que podem atacar o seu computador. Estão inclusas aí, Trojans, Cavalos de Troia, de Troia, vírus, tem uma série, uma infinidade aqui de que tem um programa que captura teclas pressionadas no computador. Há uma infinidade de programas, todos eles reconhecidos como malwares. Então, se na sua prova perguntar assim, ah, dos malwares abaixo, o qual afeta o seu computador. Então, estão nessa categoria os vírus, Trojans, Cavalos de Troia, Spam, tudo aquilo que faz, phishing, tudo aquilo que vai fazer com que você tenha acesso, que tenha acesso à sua máquina e seja liberado uma brecha para ataque. Os vírus, basicamente, o que eu preciso falar de vírus? Que vírus são programas criados efetivamente para infectar o seu computador. Vírus são programas que danificam programas. Quando você está navegando no site, ou quando você está fazendo, por exemplo, aquela própria navegação que eu acabei de mostrar de uma página em que vinha um anexo suspeito, é esse aqui, quando você clica, geralmente, sobre um anexo, esse arquivo vai solicitar que você faça o download de algo para a sua máquina. Não adianta você ter o melhor software de antivírus do mercado, porque se você aceitar, fizer o download desse arquivo e executar, se o antivírus não estiver preparado, sua máquina será infectada com vírus. Um bom antivírus, ele faz essa proteção do seu computador, evitando que você caia nesses riscos e mapeando os arquivos. Eles são verificados antes de você rodar. Um exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui antivírus na minha máquina primeiro, acho que eu nem tenho. se eu clicar aqui em downloads, para saber se você tem um antivírus na sua máquina, clique com o botão direito em qualquer arquivo e observe que você deve ter algum programa que vai pedir para escanear ou verificar o arquivo. Escanear é o processo que o meu antivírus faz de procura de vírus. Eu não tenho antivírus instalado aqui no meu computador, então, ele nem vai fazer essa procura. Deixe-me ver se eu consigo instalar um antivírus rapidinho aqui. Por que não aproveitar esse conteúdo para que você aprenda também? Eu vou baixar um programa chamado Avira. Avira é um software de antivírus. Geralmente, quando você for procurar soluções de antivírus, faça o download no próprio site do fabricante. Evite baixar, opa, vou colocar aqui, Avira. Evite baixar os programas de antivírus de sites que você não conheça. Temos aqui várias versões, Pro, Speedup, Switch, deixa eu ver, eu tenho aqui um item chamado gratuito aqui. Clico em gratuito, que é para usuário doméstico. Se você usa o seu computador apenas para uso doméstico, você pode baixar esse programa e utilizá-lo sem custos nenhum. Se você está em uma empresa, então, você não deve utilizar esse programa, pois ele deve ser pago. Versões comerciais são pagas. Ele está fazendo o download, observe, vamos aguardar um pouquinho, o arquivo de instalação é pequeno, de 4 MB. Ele está indicando aqui que quando terminar, eu devo clicar apenas no ícone para poder executá-lo. Vou fechar essas instruções, vamos esperar aqui o download ser realizado, vamos mostrar todos os downloads. Está demorando um pouquinho, apesar da conexão ser super rápida, mas o provedor pode restringir o acesso ao download. Além do Avira, você tem outros softwares no mercado. Um bom exemplo é o AVG, que também é um antivírus gratuito. Vou segurar o botão aqui pressionado, vamos voltar, aqui. Você pode utilizar o AVG, que também é um software gratuito, ou ainda o Avast. Ainda o Capersky, o Norton, um monte de antivírus, o Panda, um monte de antivírus de mercado. Você pode fazer testes, mas evite instalar mais de um antivírus no seu computador. Quando você tem dois antivírus na sua máquina, basicamente a sua máquina ficará lenta. Por quê? Porque cada arquivo que você vai executar no computador, normalmente ele passa antes pelo antivírus, que verifica se o arquivo está infectado ou não, e depois ele libera para o sistema operacional. Se você tem dois antivírus instalados, ele vai fazer isso duas vezes, até que o arquivo chegue ao sistema operacional e possa ser executado. Sempre que você fizer então a instalação, remova um antivírus e instale outro no lugar. Ah, Alessandro, eu devo comprar um antivírus ou devo usar um gratuito? Depende. Todos os softwares gratuitos para uso residencial são bons. Eu, preferencialmente, gosto do Avast, mas você pode preferir o AVG, você pode preferir como o Avira, não importa, fica a seu critério. Terminou o download, se você vier até aqui, eu já tirei o ícone, eu posso clicar no executável e nós vamos fazer a instalação desse antivírus. Vamos aceitar, ele está preparando a instalação, vamos confirmar, e ele está preparando a instalação do antivírus. Os instaladores, normalmente, eles vão buscar os arquivos que faltam na própria internet, por isso o processo, o arquivo inicial de instalação é pequeno, mas o processo em si demora um pouco porque muitos downloads têm que ser feitos dos arquivos de instalação, das bibliotecas de antivírus. Um bom antivírus, hoje, ele verifica milhares de tipos de malwares ao mesmo tempo, trojãs, e fugir um termo, tem outros termos para isso, mas ele verifica tudo isso em uma única passagem. Basicamente, você tem um método de revisão simples, onde os principais arquivos de sistema operacional vão ser pesquisados, e também é o completo, onde todos os arquivos do seu computador passarão pelo antivírus. Esse é um método bem mais lento, vai demorar bem mais para que você possa executar. Bom, eu vou fazer uma pausa no vídeo até que essa instalação termine e já voltamos. Pronto, olha só, ele está fazendo o download do antivírus, ele está sendo instalado, pode demorar de 6 a 10 minutos, vamos aguardar. Vamos lá, ele está quase terminando aqui a instalação. Prontinho, foi instalado, vamos avançar. Eu não quero que ele instale nada disso, esse self search para que ele procure com segurança, não quero. System speed up, cuidado, que esses são aplicativos terríveis, que vão deixar sua máquina extremamente lenta. Eu vou ignorar todos e vou direto para a conclusão. Faça isso também, você não vai se arrepender. Clicando em abrir a vira, nós vamos abrir um antivírus, vou fechar aqui o meu navegador e, se você notar, abriu aqui a tela do programa. Assim que ele abre, observe que eu posso fazer aqui um scanner do meu sistema. System scanner, acho que não é aqui não, é status, deixa eu ver aqui, atualizar, ele está atualizando, e outras opções do meu antivírus. Vamos deixar ele executar, ele está fazendo a atualização, eu vou interromper, eu não quero que ele faça a verificação agora. Quando o antivírus está instalado, basicamente ele deixa um módulo na memória que todo o arquivo que você está acessando, ele passa pelo antivírus para proteger a segurança, para proteger o seu computador. Uma das formas simples, mais rápidas, que você tem de verificar se um arquivo tem e-mail ou não, se um arquivo tem vírus ou não, é assim que você fizer o download dele, clique com o botão direito sobre o arquivo e escolha agora sim o comando escanear. No caso do Avira, é varrer arquivos. Clicando sobre varrer, um módulo vai ser aberto, nós vamos confirmar e ele vai procurar por pragas aí nesse computador, nesse arquivo que você acabou de baixar. Se você gosta de baixar arquivos na internet, então, antes de executá-los, tome cuidado, rode um antivírus e tenha certeza que a sua máquina não está infectada, que esse arquivo que você vai executar não está infectado. É isso aí. Geralmente, quando você faz buscas, programas, quando você vai buscar programas aí na internet, tome cuidado porque geralmente programas que fazem a liberação ditos de programa pirata, eles sempre vêm infectados com algum cavalo de Troia, algum Trojan, alguma coisa que vai infectar o seu computador. Vamos ver aqui no status, eu tenho certeza que da paravarreira ele ainda está instalando, então, eu não posso, por isso que eu não estou conseguindo, eu posso fazer dois tipos de verificação, a verificação do sistema e a verificação completa do computador. Sempre que baixar um antivírus, faça a verificação completa dele. Vou interromper, ele está atualizando aqui, vou fechar, vamos terminar, ele deve ter travado, travou. Eu também fiquei acessando, clicando um monte de botão ao mesmo tempo, é isso que dá. O módulo de proteção do Avira, vamos ver, é esse que aparece aqui na barrinha de notificações do Windows. se você clicar com o botão direito dele, você vai ter algumas opções do programa, acho que não tem. Então, é que minha máquina está lenta, ele deve estar rodando em paralelo ao antivírus. Vou esperar um pouquinho. É, deu uma travada aí, não, no sistema operacional, vou interromper, é isso mesmo, ele estava pesquisando, vou fechar, agora sim. Se você clicar com o botão direito, vai ver algumas informações a respeito do antivírus, você pode enviar comentários, gerenciar os seus dispositivos, ativar a proteção real, se você perceber, o guarda-chuvinho aqui está aberto. Se você desativar clicando sobre a opção ativar, esse guarda-chuvinho aqui vai aparecer o desenho de fechado, dizendo que a proteção do seu sistema operacional está desativada. Cuidado, para que você não deixe seu antivírus desativado e corra o risco de infectar o seu computador. Ele está demorando para mostrar aqui esse ícone, eu vou desativar de novo. Agora sim, ele não está desativando porque eu devo estar gravando aulas, deve estar impactando em alguma coisa nas configurações desse aplicativo. Bom, pessoal, é isso. Percebam que para a parte de segurança de e-mail, segurança da informação, não tem muito o que nós podemos dizer. As dicas principais eu passei nesse treinamento, deixa eu fechar aqui que agora está uma confusão danada, tudo aberto ao mesmo tempo. Se eu abrir o edital, que também deu pau, pronto, abriu. Opa, demorou, mas abriu. Então, eu posso dizer com segurança para vocês que falamos sobre vírus, segurança da informação e gerenciamento de e-mail. Um item que faltou, acabei de me lembrar, é o famoso Firewall do Windows. O que é o Firewall do Windows? Firewall é uma parede de fogo, literalmente. Você já deve ter visto essa tradução também em um monte de lugar. Firewall é uma proteção que você tem contra ataques vindos externos. Se você tem um roteador instalado aí na sua casa, provavelmente existe um Firewall ativado no seu roteador. O Windows possui um Firewall também que não permite que ataques que ele já conhece venham de fora e infectem a sua máquina. Se você clicar aqui na janela na parte de pesquisa do Windows e digitar Firewall. Minha máquina está um pouquinho lenta, mas dá. Aqui eu tenho o Firewall do Windows. Você pode clicar sobre o ícone do programa e verificar a situação do Firewall do seu sistema. A Microsoft recomenda que o seu Firewall sempre esteja ligado para evitar que você seja infectado com ataques ou com pragas. De novo, ele está fazendo aqui downloads. Eu vou terminar esse processo porque senão minha máquina está extremamente lenta. o Firewall vai abrir. Vamos esperar. Isso. E aqui nós temos regras de entrada, regras de saída, regras de segurança, monitoramento do seu Firewall. Então, há uma série de recursos que você pode estudar. Bom, aqui, só se você for realmente muito técnico e quiser se aprofundar no assunto, aqui estão os itens que estão ativados e as proteções que ele está fazendo. Você pode ativar ou desativar um recurso clicando nele e interromper a sua execução. Mas eu aconselho a você não mexer muito no Firewall do Windows. Apenas tenha certeza que ele está funcionando para evitar esses ataques externos. Agora, é a sua vez. Baixe um programa de antivírus aí na sua máquina, faça testes, procure por vírus no seu computador, leia a respeito e lá no nosso, no material de download, se você já se inscreveu na nossa página, existe lá uma planilha, um material, uma indicação de leitura. No próprio edital, você já viu isso, sobre segurança da informação, que é a cartilha de segurança para a internet. Recomendo você ler fortemente esse material justamente para complementar o recurso que trabalhamos na aula. Vou passar fogo em tudo isso aqui, vou colocar aqui tudo em vermelho e vamos dizer que já está tudo trabalhado. Lembrei de um item que eu acho que também é interessante nós comentarmos, deixe-me ver, vou fazer uma pausa. Ah, sim, lembrei, só para completar a informação a respeito dos campos com cópia e com cópia oculta, vou entrar aqui no meu leitor de e-mails, no Gmail. No webmail, você encontra as mesmas informações que eu mostrei no Outlook. Se você vai escrever uma nova mensagem, vou abrir, eu vou escrever uma nova mensagem, vamos ampliar isso para a tela toda. Se você notar, não tenho aqui os campos CCO e CC aparecendo, mas se você vier aqui um pouquinho para a direita, vai ver que eles estão aqui. Um clique em CC vai adicionar o campo com cópia e um clique em CCO vai adicionar o campo com cópia oculta. Aí, tranquilamente, você pode colocar aqui as informações do Alessandro e nenhum robô ou nenhuma máquina vai capturar o e-mail dele para fazer spam. agora, tenho certeza absoluta que eu concluí o conteúdo. Obrigado, mais uma vez, pela sua atenção. Obrigado por você participar desse treinamento. Espero, realmente, que as minhas aulas possam ajudar. E se você gostou, compartilhe, inscreva-se no meu canal, acompanhe todos os trabalhos. Toda semana, toda quarta e todo domingo tem aula nova no YouTube e tem muito material sendo produzido e comercializado também em grandes portais de venda. Obrigado pela sua atenção. Até a nossa próxima aula.